Olá, meus amigos! Novidades sobre o concurso INSS 2023. Houve hoje uma reunião entre o ministro e membros do sindicato. O sindicato veio pedir novamente sobre o concurso, ou seja, a pauta de hoje foi o concurso INSS 2023. Pelo que parece, o governo ministro está favorável a um novo concurso. Porém, todavia, contudo, entretanto, para que haja esse novo concurso, terão que chamar aquelas mil pessoas que se prometeram chamar, que estão nas vagas do edital lá, mil pessoas que vão chamar agora, de imediato, teriam que chamar as outras duas mil e tantas pessoas que estão com a taxa reserva, que ia dar juntando os mil, mas as duas mil, então, três mil e trezentas, quais três mil e quatrocentas pessoas. Teriam que chamar todas essas pessoas para que depois haja um novo concurso INSS. Então, o que eles estão querendo agora? Pelo menos, mais mil vagas para 2023 para o cargo de técnico. E mais um outro concurso ainda do INSS para o cargo de analista. Não sabemos ainda qual tipo de analista. Se é analista de seguro social, se é analista formado em qualquer área, se é analista, mas é médico ou assistente social, ainda não sabemos. O que a gente sabe que vai ter, eles estão pedindo, mil e quinhentas vagas para analista, mais mil vagas para técnico, tá? Isso a gente sabe até agora e que o governo está favorável. Então, provavelmente, agora em 2023, teremos mais dois editais lá no segundo semestre, tá? Então, quem já adquiriu algum curso, tem o nosso curso, tem algum outro curso, e já vem estudando com o curso que aconteceu agora, no finalzinho do ano, em novembro do ano passado, a matéria não deve mudar. Vai ser previdenciário, português, informática, a mesma coisa. Porém, todavia, contudo, você tem que ficar lembrando que ano passado, eles queriam que o concurso do técnico fosse para apenas para o nível superior. Eles não conseguiram. É o caso que está acontecendo com os tribunais agora, igual o Tribunal Eleitoral ano que vem. Fez a lei lá, só nível superior. A partir de 2024, 2025, 2026, não sei ainda, não vai existir mais concurso para quem só tem nível médio. Hoje, o nível superior, qualquer esquina tem, e é como se fosse o antigo nível médio. Você lembra quando as pessoas pediram para a gente ter apenas... Você tendo um currículo para trabalhar em qualquer lugar, tinha que ter um cursinho de informática? Hoje ninguém pede isso mais, por quê? A geração de hoje já nasceu com computador em casa, muitas pessoas já têm computador em casa, ou já viu no... Todo serviço tem computador. Então, hoje, nem tanto é pedido informática. É bom ter no currículo, mas ainda não é aquele crucial, porque muita gente já sabe informática sem fazer cursinho. E faculdade, hoje em dia, está assim. Tenta faculdade à distância. O que eu aconselho a vocês? Continuem estudando, porque pode ser nível médio? O INSS pode, mas se a gente pode ter uma surpresa, é igual ao Tribunal. Então, façam... Invista no seu futuro, gente. Faça um tecnólogo. Tecnólogo, assim, com dois anos, até menos de dois anos, você consegue um tecnólogo online, 100% online. Você tem que nem ir na faculdade. Faz tudo pelo computador, tudo pela internet. Você vai pagar na faixa de 100, 150 reais por mês. Só isso. E você vai ter, daqui a dois anos, você vai ter uma faculdade. Você não vai ter que ficar assim, dependendo da sorte. Ah, será que o meu concurso vai ser nível médio? Será que o meu concurso vai ser nível superior? Para de depender da sorte, tá? O que a gente tem de notícia agora? Que provavelmente teremos dois concursos para o INSS. Esse ano, 2023, é o ano dos concursos federais. Por quê? Concurso do Banco Brasil. Provavelmente teremos o concurso da Caixa Econômica Federal. Teremos o Tribunal Unificado dos Tribunais Eleitorais. É muito concurso federal. Ministério Público da União. Está tudo para sair agora para 2023. Você não pode parar de estudar. Por isso eu falei no passado. Terminou a prauda do INSS? Não vai ter descanso, não. Não vai tirar férias no estudo, não. Quem foi esperto, quem foi esperto naquela época, engatou. Por quê? Se você ficar um tempo muito grande sem estudar, você vai esquecer a matéria. Tá? Vai esquecer e vai esquecer mesmo. Para quem adquiriu o nosso curso do INSS, eu vou complementar com mais matéria lá. Assim que a gente tiver mais notícias sobre esse concurso. Completarei ele, o curso que adquiriu. Está lá para vender. Eu vou deixar bem mais completo que estava em 2021, para você ter uma aprovação certeira dessa vez. Tá ok? E quem está interessado em fazer outros concursos, por exemplo, o Banco do Brasil, que você tem certeza que é para o nível médio, porque já saiu de tal. Então, quem tem nível médio, não deixe de dar para o Banco do Brasil. Por quê? Vamos chamar 6 mil pessoas. O concurso do Banco do Brasil só vale por um ano. Então, nesse um ano, vamos chamar muita gente nesse um ano. O último concurso que teve, chamou todo mundo das vagas e todo mundo do cadastro de reserva. É o que eles estão querendo fazer com o INSS agora. Chamar todas as vagas e cadastro de reserva. Então, a nota de corte do Banco do Brasil, não vai ser tão alta que o goador do INSS. Uma pessoa tiver menos tempo para estudar. São matérias que não caem em todo o concurso. Você não pede pontos se você chutar alguma questão. Então, tem algumas diferencinhas que vão te ajudar muito para você passar na hora dessa prova. Tá legal? Então, a notícia de hoje é essa. Teve reunião entre o sindicato e o ministro e que está favorável a dois novos concursos do INSS agora em 2023, tá? Qualquer outra notícia, qualquer novidade, estarei aqui pronto para trazer para vocês. E se você tem algum outro concurso que eu não falei aqui e você queira que eu traga vídeo, deixe aqui no comentário. Eu sempre leio todos os comentários e estarei aqui sempre vídeos novos para vocês, tá? Boa sorte a todos e até breve. E aí E aí